Nós temos um grande problema quando o assunto é sexo, homem e mulher. Porque nós somos motivados, eu já expliquei isso diversas vezes, mas hoje quero te dar uma visão um pouquinho mais completa. O homem é motivado visualmente, a motivação do homem. Ele se motiva pelo que ele vê. É visual o camarada. E instantâneo, o que é pior. Ele viu... É ou não é verdade? O camarada, se você passar de calcinha na frente dele, ele já acha que tem alguma coisa. É ou não é verdade? Ele viu uma cena na televisão, o cara beijo, ouve alguma coisa, você olha pra ele. Quem tem filho novo sabe como é que é, os bichinhos já fazem quantas cenas, os meninos. É ou não é verdade? Você já vai dando uma olhada. É ou não é? Então o homem, ele é motivado visualmente. Então tem mulher que vem reclamar comigo, meu marido não está motivado, irmão. O cara está... Um homem, pra não estar motivado, tem que ter alguma coisa de errado. É ou não é verdade? Porque o cara motiva só no olhar. Então tem que ver o que ele está vendo dentro de casa. Às vezes o cara chega às sete, parece que a mulher dele vai sair na vassoura das oito. Se tinha uma irmã, foi falar com minha esposa assim, falou assim... O marido tem um espírito de prostituição, não quer fazer sex comigo, irmão? Minha esposa falou, vamos orar. Quando a irmã levantou o braço pra orar... Embaixo do braço tinha mais cabelo que na minha cabeça, gente. O marido dela não tinha espírito de prostituição, não, pelo amor de Deus. E cá convenhamos, se embaixo do braço estava assim... Você imagine... É ou não é verdade? Não, nem imagina não, deixa isso quieto. É bom nem imaginar uma coisa terrível dessa. Mas o homem é motivado pela visão. Então, mulheres, pelo amor de Deus, dê uma melhorada na aparência. É ou não é verdade? Ah, mas isso depende do marido também. Investir um dinheiro. Como é que a mulher vai melhorar sem recurso? Sem investimento? A melhoria exige um ônus. Não é verdade? Um custo. E aí, como é que a mulher vai melhorar? Se você não investe na bichinha. Não é, tem que botar um... Fazer uma escova progressiva, uma escova inteligente. Não sei que inteligência tem essa escova, que se cair uma gota d'água, o dinheiro da gente vai porra-la ou não é verdade? Pra mim, isso é uma escova burra e não inteligente. Mas não sou eu que criei, não vou criar problema pra tal coisa. Não é verdade? Não sou eu que vou mexer com isso. Ô, mas às vezes o cara não cuida da mulher dele, rapaz. A mulher tá um troço dentro de casa. É ou não é? O cara chega, olha pra mulher. Eu falo, meu Jesus. Eu entrei no cemitério, não foi em casa, não. Não pode. Gente, mulher, pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil pro mundo feminino. Mulher tem que fazer tanta coisa. Mas tem que ficar maneirinha também. Ajeitadinha também. Porque o homem é assim. Entendeu? O camarada é assim. Ele pega instantaneamente. É a testosterona. É ou não é? Então nós já temos essa dificuldade. Por quê? Porque por causa dessa tal testosterona. E o homem quer fazer sexo todo dia. Todo dia. Tem mulher que vem falar comigo. Você é um maníaco. Ô, irmão. Fala com ele. Esse cara tem uns pios de prostituição. Não pode ver eu. O que é eu? Eu, 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 eu. Eu não sou máquina não, poxa. Pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, é porque qualquer coisa motiva esse camarada. A motivação é rápida. É ou não é verdade? Então não tem jeito. Eu vou fazer o quê? Foi o homem. Na realidade, eu acho que o homem é um pinto melhorado. Mas bem acabadinho. Às vezes eu penso que é assim. Que o cara só pensa nisso. Todo mundo que eu for falar. Os caras, ei, irmão. Ei, esse negócio de sexo. Minha mulher não aguenta não. Gente, o cara falou comigo. Minha mulher não aguenta não. Eu falei, você é burro, cara. Onde você já viu mulher não aguentar homem? Tá pra nascer um homem, rapaz. Que mulher não aguenta. Sua mulher não quer porque você é ruim. Não é porque ela não aguenta não. Ah, eu quero fazer todo dia. Ela não quer. Claro que vai fazer um troço ruim. Nós já temos uma de vantagem, não é verdade? O nosso brinquedo é de armar. O brinquedo da mulher é de abrir, não é verdade? Então nós já temos essa desvantagem de ter que armar alguma coisa. Então já é complicado esse negócio. Não é verdade? Já dá uma desvantagem nessa situação. E o camarada vem falar comigo que a mulher dele não aguenta. Eu não aguentei, gente. Não aguentei. Eu falei, você que é ruim, cara. Ele falou, é? Eu falei, é? Vai rever seus conceitos, meu filho. Então, esse é o grande problema que as mulheres às vezes tendem a enfrentar. Essa maneira explosiva do homem querer sexo todo dia, querer sexo todo dia. E o cara quer mesmo. Por quê? Foi Deus que fez ele assim. Não é espírito de prostituição, não. É o homem que é assim. O camarada que ele está em dia. O cara, quando ele estressa na rua, ele pensa em você na rua. Ele já está pensando assim, a hora que eu chegar em casa... Ah, irmão, hoje eu vou sacudir a Rosera. Hoje eu vou descavelar o palhaço, falou. Ou eu vou arruinar. Eu, na verdade, vou botar a pá quebrado. Ele está pensando isso para chegar em casa e pegar você. Ele já chega em casa, quando ele abre a porta, sabe o que ele vê em você? Uma vagina gigante. Imaginando, assim, a possibilidade de ele jogar tudo que ele tem para fora. Esse é o camarada que você casou. Infelizmente é isso. Eu poderia falar isso num culto. De jeito... É ou não é? Mas aqui eu posso. Glória a Deus. Que eu sempre tive vontade de falar. Que eu sempre tive vontade de falar.